Boa noite, tio Chico. Oi, Valdinei. Boa noite a todos e a todas do canal. Um beijo lindão. Espero que estejam em paz. Tio Chico, gostaria de uma sincera opinião. O que acontece? Eu estou para adquirir uma nova moto e estou em dúvida entre dois modelos. São dois modelos beberrões, mas estou fazendo essa escolha com total consciência, inclusive tenho condição financeira para manter a moto escolhida. Fora também que usaria mais aos finais de semana. Mesmo se usasse para me deslocar até o trabalho, o trabalho fica basicamente a dois passos fora de casa. Questão de dois quilômetros no máximo. As motos são uma MT-03, ou seja, possivelmente posso me tornar um dono de posto, ou uma Z300. Ambas semi-novas e em ótimo estado de conservação. A Z300 me encantou muito mais. Não sei se eu estou enganado, mas me parece ser uma moto mais bem acabada e também segura. Porém, aqui onde moro, não tem concessionária Kawasaki. Levando em consideração a manutenção, seria uma escolha mais racional optar pela MT-03, mesmo tendo gostado mais das Z300? E quando se trata da durabilidade, as motos são equivalentes? Ou uma quebra mais? Outra é mais existente? Então a minha dúvida é essa. Eu espero que você possa esclarecer. E é isso. Beijo. Um beijo, seu lindo. E só para reforçar, aqui só tem concessionária Honda e Amarra. Valdinei, seu lindo. Um beijo. Excelente sua pergunta. Vai me dar a oportunidade de falar, dar uma opinião atualizada sobre essas duas motos. Eu sempre tive uma visão, obviamente que tudo muda, né, gente? As coisas vão mudando no decorrer dos anos. A gente vai entendendo algumas marcas, alguns modelos. Vamos revendo alguns pontos, sendo maleáveis para outros. Eu tenho sido muito mais maleável com a MT-03 nos últimos anos. Continuo achando um Opala em duas rodas. Continuo achando moto de dono de posto. Nada mudou em relação a isso. Mas, tenho sido muito mais compreensível em relação a algumas propostas para essa moto. Por exemplo, a do Valdinei, que quer uma moto somente para lazer. Que é uma moto para rodar ali pertinho e ter a satisfação e o prazer de rodar com essa moto no final de semana. E aí vem duas motos que eu sempre coloquei na mesma bandeja e sempre puxei mais sardinha para a Z300. Particularmente, eu prefiro a Z300. Eu, Francisco, eu gosto do acabamento, eu gosto da moto, eu já pilotei essa moto, já pilotei as duas. Mas eu prefiro a Z300. Eu acho que o conjunto da Z300 é muito mais bem feito, a ciclística. A Z300 é muito melhor, na minha opinião, do conjunto da moto. Z300. Mas, e esse foi um ponto que eu digo que até 2022 eu mantive. A partir de 2022 eu já comecei a olhar para a MT-03, principalmente depois do facelift que a Yamaha colocou aquele bloco óptico que é excelente, melhorou o design da moto. Eu nunca achei a MT-03 feia. Mas a Yamaha vem melhorado, né, MT-03. E aí vem a questão da virada. As duas são motos proibitivas para o uso diário. Certo? Eu ainda digo que a Z300 é mais econômica do que a MT-03. Ela, de fato, é mais econômica. Teve uma mídia que fez um teste, com muitas aspas, que colocou a MT-03 como mais econômica. Mas eu, sinceramente, eu nunca acreditei nisso. Tá? MT-03 é um opalo em duas rodas. Não estou dizendo que a Z300 é econômica. Mas a MT-03 é muito mais beberrona do que a Z300. As duas são proibitivas para o uso diário. O uso urbano, no dia a dia e para o trabalho. Se você mora longe ou se você quer percorrer 10, 15, 20 km por dia, não é moto pra você. No caso do Waldinei e de outras pessoas que moram muito perto e que só querem usar moto pra lazer, vale a pena. Ambas. Tá? Valem a pena. Mas tem alguns pontos que pesam mais pra MT-03 no seu caso, Waldinei. Então cada caso é um caso. No seu caso, você não tem Kawasaki. Não vale a pena você ter uma Kawasaki. E tem outras questões que aí vai pra o geral. No caso do Waldinei, tem uma Yamaha na cidade dele. Então, poxa, MT-03. Vale muito mais a pena, faz mais sentido, porque você não tem Kawasaki. Agora vamos falar no geral, pra a maioria das pessoas, elas... A maioria das pessoas, não vou colocar dessa forma, mas... Colocando mais abrangentemente, quem tem Kawasaki e Yamaha na mesma cidade. Qual das duas, tio Chico? Sinceramente, MT-03. Se é a mesma proposta de lazer... Lazer. Tá? Eu estou falando agora de forma racional, sem a opinião pessoal em relação à moto, a que eu mais gosto. Estou falando de forma fria, análise fria. A MT-03, pra quem mora numa cidade que tem Kawasaki e Yamaha, a MT-03 é melhor. Pelo fato dela ter um seguro mais barato, a manutenção mais barata. Só por isso. Não pelo consumo, mas quando você... Consumo de combustível. Mas quando você pesa seguro e o preço de manutenção, aí a MT-03 compensa muito mais por ela ser beberrona. Mesmo ela bebendo mais, ela acaba compensando muito mais. Porque toda Kawasaki será mais cara do que uma Yamaha, sem exceção. Toda Kawasaki será mais cara. Motos de mesma categoria. Não vamos falar de motos de categorias distintas, né? Quando a gente coloca motos de mesma categoria, mesma categoria de potência ou de estilo, então sempre uma Yamaha será mais barata a manutenção do que uma Kawasaki. Kawasaki, ela é mais cara na manutenção. Quando você compara, equipara motos de mesma categoria, mesma potência, mesmo estilo. Então a Kawasaki Z300 com 39 cavalos, ela é muito mais cara no seguro e de manutenção. Seja manutenção preventiva ou na garantia não, porque essa moto já não tá mais na garantia. É uma moto que já foi descontinuada já há alguns anos. Mas ela sempre será mais cara. Principalmente quando se fala em peças de reposição. E construtivamente as duas são espetaculares. Então não tem o que dizer. Tem gente que fala, ah, o virabrequinha, essa moto da Kawasaki, Z300 não presta e tal. Algumas pessoas que moem. E aí vem outro ponto. As duas, na minha opinião, são bem construídas, são duráveis. Mas tem outro ponto que eu tenho visto no decorrer desses anos que eu tenho acompanhado. Quando você dá pro cupim de ferro, esse motor 300 da Kawasaki, você dá pra um destruidor de motor, um demônio desse, você dá uma Kawasaki pra ele destruir, ela quebra. Quando você dá um Yamaha pra ele destruir, ela não quebra. Esse é o ponto. Eu não tô desqualificando o motor, eu tô dizendo que quando você dá pra um jumento desse, um ser inferior, que ele tá numa proposta de destruir a moto, ele consegue destruir uma Kawasaki. Porque na minha opinião, pra você destruir e moer um motor Kawasaki é porque você quer mesmo. Mas um motor Yamaha, mesmo que você queira, você não consegue. Essa que é mais impressionante. Você dá pra um jumento, pra ele... Dá a moto dessa pra um jumento, o jumento não consegue quebrar um motor Yamaha. Então esse é mais um ponto que eu tenho visto no decorrer dos anos. Repito, se você me der o dinheiro assim, escolhe ou me der uma das duas, qual que você quer, eu vou na Z300. Porque eu prefiro o conjunto da moto. Eu não gosto da MT-03 como moto. Não gosto. Não gosto da ciclística, não gosto do design. Não gosto. E não gosto dela ser uma moto extremamente beberrona. Mas ela é uma moto bem construída. Tem uma manutenção muito boa de custo-benefício. Tem 42 cavalos. As duas são bicilíndricas. Então, pra muitos de vocês que estão com essa dúvida e estão pensando de forma racional, fria, em relação ao valor de seguro, peças de reposição e manutenção preventiva, a Z300 é mais cara. Consumo, pouco abaixo do MT-03. Mas pensando racionalmente, manutenção, seguro, durabilidade. As duas são boas, mas a MT-03 é muito superior. É isso. Então, Waldinei, no seu perfil, na sua proposta, que é muito particular, a MT-03. Tá bom? Aí, no seu caso, eu não iria dizer Z300, não. Porque não vale a pena. Um beijo, lindão. Agora, pra você que está em outro lugar, pondere também. As duas são ótimas pra proposta de lazer. Mas se você quer tirar a onda todo dia no trânsito, rodando aí 15, 20 quilômetros, esquece, irmão. Você vai virar dono de posto e vai sofrer. Vai aguentar aí 12 meses pagando, chorando. O André pergunta, aproveitando essa dúvida da MT-03, Z300 para uso urbano, curtas distâncias. Acabei de falar. 10 a 15 quilômetros. Não sendo problema, o consumo é elevado. Né? Esse uso de regime forçado pode prejudicar as motos mais rápido? Não, André. A moto não é feita de cocô. Mas você vai ter aí um... Uma... Você vai ter que diminuir a troca de óleo. Você vai ter que aumentar o consumo de combustível. Entendeu? Aí, dinheiro. Você tem dinheiro para manter, para bancar. Aí, não tem problema. E eu não recomendo. Não são motos para isso. E eu estou falando sério. Tem gente que é emocionada. Ah, isso aí eu mantenho. Aí vai ver assim. Putz, velho. Isso aqui está... Gente, a MT-03, ela consome o mesmo que uma moto mil. Eu não estou brincando. As motos de mil cilindradas hoje são extremamente econômicas. Elas têm comando variável de válvula, gente. Quando você vai para uma cidade, um uso urbano, elas são econômicas. Quando você vai para a rodovia e enrola o cabo, ela vai a um foguete. Aí você pega uma desgraça dessa, que não tem comando variável de válvula, e ela vai beber igual. Ela vai beber igual, quer ver? A uma moto quatro cilindros dos anos 2000. Não é uma coisa. Então, não vale a pena. Não vale a pena. É o mesmo que você pegar uma 600 para cima. Então, eu penso o seguinte, pô. Ao invés de comprar um MT-03, compra logo uma GSX-8S, pô. Junta dinheiro. Pega uma GSX-8S. É mais econômica. Se tem o perigo, tem o aviso. Se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a estrada à frente. De zero a cem. A moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto, hoje completa duas semanas. Pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada. Semana que vem. Pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje o minha moto tem quase os dez. Vento, o rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminho meu chato, ele está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente. Me ferrei. Se tem o aviso, a moto grande vira as fotos. Se tem o aviso, se senta o ônibus. A estrada quer me espremer. Caminho negro, por favor, tente entrar. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje o minha moto tem quase os dez. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje o minha moto tem quase os dez. Vento no rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminho meu chato, ele está sempre vindo. Vim de aqui na estrada, marca diferente. Me ferrei. Se tem o aviso, a moto grande vira asfalto. Se tem o aviso, o ônibus na estrada quer me espremer. Caminho negro, por favor, tente entender. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje o minha moto tem quase os dez.